O meu novinho, o meu novinho O DJ AG, que tá me atravessando O meu novinho, vai, senta na pique e prende, vai Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique DJ WG, que tá me atravessando Vai novinho, parecendo cachereca Vai novinho, parecendo cachereca Cachereca, 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 cachereca Tá pra você tá na minha casa Trava a boceta na minha caçeta Trava a boceta na ponta da pica Trava você, tá na ponta da pica Trava-vos, trava-vos, trava-vos Toma, toma, toma 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 E eu vou via no escondendo